O que é isso, cara? Saiu e tu e a mandraka aqui dentro então, e aí fica o Braga e o... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ô rapaz, tem como você parar de apontar a arma pra gente aqui, por obséquio? É o Tiff? Eu? Você saiu da polícia? Ah! Não, é. Mas é tempo. Ô Glória, porra! Irmão, tu tem um talento absurdo, você na pista é muito melhor, porra. Ó o Braga, ó o Braga. Não fala que ele explodiu não. Explodiu, mamãe, mamãe, mamãe. Ah não, eu já imaginei que nem era o lugar dele aqui esse pá, velho. Que cara boa, pelo amor de Deus. Eu vou chamar o médico. Ele já foi esse pá. Ele já foi? Já não tem ninguém aqui. Que isso? Oxe! Ele já explodiu, caiu lá dentro da sala dos negócios. Que isso? Com licença aí, viu? Perdão, desculpa aí. É o Braga. Ele tá aqui!